Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tell Me Why. Cá nós estamos mais uma vez com o Tyler e com a Allison. E vamos seguir com o nosso enredo. Acho que a gente já pode ir. Já tá cansado da vista? É que é difícil relaxar e aproveitar com tanta coisa na cabeça. Pode ir indo. Eu te alcanço. Eu preciso responder uma mensagem. A gente vai ir atrás da Marianne. Toda conectada. Nossa, que profundo. Informações da Marianne. Parece que temos um invasor. Meu Deus. Mas que porra! Você tem cinco segundos pra me convencer a não defender a minha casa. O quê? Sua casa? Cinco. Quatro. Eu sou o Tyler. Não conheço nenhum Tyler. Três. Dois. O quê? Sam! Ali? O que tá fazendo aqui, menina? E essa é nossa casa. Eu falei com você? Sam! Abaixa essa arma. Esse é o Tyler. Meu irmão. Seu... irmão? Holy? Ah, merda. Ah. Eu acho que ouvi falar disso, mas... Eu nunca... Porra! Você parece um homem de verdade. Ai, meu Deus. Você também, Sam. É. Você me entendeu. Só não sei como conseguem... Fazer uma mulher parecer tanto um homem. Ai, meu Deus. Eu sou quem sou. Nossa. Sabe... Tô só tentando ser eu mesmo. É só quem eu sou. Hum. Bom... Eu já vi umas mulheres travestidas na TV, mas eu... Hum... Nunca vi um cara. Sam. Isso não é jeito de falar. O quê? Travestidas? É. É transgênero. Homem transgênero. Ah... Tá. Me desculpa. É difícil acompanhar tudo daqui de Delos Crossing. O mundo só... Continua sem a gente. Tá tudo bem. Vamos só mudar de assunto, vai? Pra mim, tudo bem. Tyler. Valeu, Sam. Então, o que você tá fazendo aqui, exatamente? Ah, é que... Eu tenho ficado de olho no terreno pra vocês dois. Arrumando telhado, encanamento, essas coisas. Obrigada, Sam. Que bom. Que isso, não. É... Não é nada demais. É que a mãe de vocês era... Muito especial. Ela merecia mais... Do que... O que teve. Como assim? Você que ajudava Mary Ann com as reformas na casa e tal, não é? Ah, sim. Já que a mãe de vocês não tinha um homem da casa... Eu resolvi ajudar na manutenção. Não me enriquece. Aff... Adequado, você. Valeu. Imagina que ainda estejam querendo vender a casa. Esse é o plano. E... Aliás, dá suas chaves. Já que pelo visto, você trocou as fechaduras. Claro, sem problema. Mas vocês... Vão vender a casa da sua mãe? Tem certeza? Bom ou ruim? É tudo o que vocês têm dela. Mais ruim do que bom. Nem tudo. Aposto que a arma que ela usou para tentar matar a gente está por aí. Tyler! O que é? Nossa! O que o Tyler quer dizer é... Que nós dois precisamos começar do zero. É, claro. Esse lugar deve estar cheio de lembrança ruim. Pois então. Talvez... Umas boas também? Posso usar a voz para falar com a minha irmã? Ali, está me ouvindo? Tai, não dá para fazer isso enquanto estamos falando com mais alguém. Mas já deu disso. Ele está de boy. Ele está sempre de boy. E, sei lá... Vai que faz ele falar mais? Não, para. Já acham a gente bem estranha? Ah... Está tudo bem com vocês? Sim. Não. Ah... Está bom. Vocês eram próximos? Vale a pena perguntar, né? Você conhecia ela bem? Não tão bem quanto achava. Quando eu soube do que aconteceu... Eu achei que estavam brincando. Te pegou de jeito, né? Você não faz nem ideia. Tem gente que diz que previu. Eu não. Nossa. Quebra-cabeça na porta. Você ajudou com a porta dela? Que porta? Do quarto. Aquela com a enigma. Ah... É... Vocês ficavam entrando direto. Não davam privacidade. Conseguiram? Aham. Antistágio do que nunca. Enigma chato. Eu mesmo nunca consegui. Não que eu quisesse. Imagina. De jeito nenhum. Desvendaram os segredos da Mary? Olha. Pode ter sobrado um ou outro. Já deu. Eu tô só essa opção. Já deu. Bora. Acha que é só isso que ele vai falar? Hum. Tá bêbado demais pra ajudar. Bêbado assim não vai ajudar em nada. Tá, beleza. Vou dar a deixa, então. Nossa, que legal, né? Essa comunicação entre eles. Bom... A gente tem que ir pro mercado e... O Chiod está esperando uma visita. Então... Claro. É, tá. Podem ir, vocês dois. Sam. Nós três precisamos ir. É, claro. Eu tô cheio de coisa pra fazer e... Muita coisa pra fazer na lista do velho Sam. Vocês não querem deixar o Brown esperando. É. Valeu por... Tomar conta desse lugar. Ah, tudo bem. Eu... Ah... Me chamem se precisarem de alguma coisa. Qualquer coisa. Pode deixar. Ouviram? Uhum. Misterioso, né, mano? Sam? Será que ele curtia a nossa mãe? Ah... Sam? Ah? As chaves. Ah, é. Claro. Claro, tá aqui... É... É... Bom... Se cuidem, crianças. Vocês dois. Que mensagem forte, né? Então... A gente tem muita coisa pra fazer. Beleza. Vai lá. Eu já tô indo também. Nossa, mano. Isso é muito doido, né? O jeito que a história tá caminhando. Tô curioso pra saber o que que a gente vai descobrindo, tá ligado? Bem, bem curioso. Mas vamos... Vamos aos pouquinhos. Vamos ver o que que isso vai dar. Acho que a gente foi no centro da cidade, no mercado, né? A gente vai se encontrar com um policial aqui. Hum, hum. É uma cidade bem pacificada e realmente a gente é do Alasca ali, como tá aparecendo na placa. No carro. Pronto pra Vene Vidi Vecchi? Vene Vidi Vecchi. Tô pronto pra falar com a Tessa. Só, lembra que sua memória sobre ela tá há 10 anos desatualizada. É, não estaria se ela tivesse falado comigo enquanto eu tava em Far Weed, mas ela não falou. Ok. Então esse deve ser o Michael. Que bonito lugar, né? Que legal. E aí? Oi. Você não tá de folga hoje? Tô sim. A gente veio comprar na loja. Tyler, esse é o Michael. Aquele meu colega de trabalho irritante que eu comentei. Pff. Eu tava junto quando você descobriu vodka de marshmallow e chope de vinho. E você só me considera um colega irritante. Poxa. Relaxa. Ela me disse que não ia aguentar morar nessa cidade sem você. Tô feliz em finalmente te conhecer. Ela fala de você o tempo todo. Até sinto que a gente já é íntimo. Então, vocês iram pegar umas coisas pra casa? Pois é, a gente decidiu que era mais fácil ficar por lá. Vamos dar um jeito nela mais rápido se tivermos que morar lá. Pois eu apoio essa eficiência. Eu não vejo a hora da gente sair logo daqui. Como é que é? Hum. Talvez a gente divide um apartamento. Ih, tem um romântico. Ah, o Michael também vai pra Juno. A gente tá pensando em dividir um AP. Ah, legal. Como assim pensando? Acho bom você não me deixar na mão. Tem vezes que meu único incentivo pra sair da cama é marcar mais um dia no calendário. É o que realmente não gosta daqui. A gente vende a casa e aí vocês vão poder ir embora. Pode ter lugar pra você também. É claro. Quanto mais Ronan, melhor. Eu tô estudando gastronomia. Então a comida vai ser boa. E olha, só ronco quando tem alergia. Ou beisebol. Não dá pra dizer não pra isso. Tudo bem aí? Nossa, tô acabado. Acordei às quatro da manhã pra pescar. Que dia cansativo. Ah, você gosta de pescar? Sim. Tem um lugar chamado Buraco do Abutre. Eu vou lá toda semana. Fica uma hora de carro, mas é super calmo. Ainda mais indo de manhã. Cala a boca. Eu ia lá toda hora. Sério? Juro. Aí, se quiser ir junto qualquer dia é só avisar. Eu não vou ligar. Boa. Tem gente que dá uma de Sméagol com lugar bom pra pescar. Olha só vocês. Se enturmando falando do jeito mais chato de matar um animal. Ela tá com inveja porque não consegue pegar um peixe. Nem sequer enchendo o lago de veneno. Eu tô... Deixa pra lá. Tyler, é bom a gente fazer logo as compras. Tá. Tô por aqui se precisarem. Ok. Que isso? Até você tentou tirar aquele leiteiro uns anos atrás, mas o Tom pôs de volta. É uma lojinha, né? Ele ama esse slogan brega. Veni, vidi. Ah, agora entendi. Pera, tem lembrança aqui. Só tá que engraçado, né? Ah, tem uma lembrança. Eu quero pedir o docinho crocante e macarrão e rolinhos Primavera. E pode ter bolo de coco de sobremesa? Calma, calma, meus goblins famintos. A gente tem que deixar comida pros outros clientes. Mas a Tia Tessa falou que a gente pode pedir o que quiser. Nossa. Rolinho Primavera de Salmão com arroz frito com óleo. Tessa, ela ainda faz os... Ai, como era o nome? Rolinho de banana frito. Turon? Isso. Hum, não. Eu acho que ela só fazia pra gente. Nossa. Tá. A gente vai ter que falar com essa Tessa agora, né? Parece que aqui não é entrada. A gente vai entrar ou vai ficar aqui fora até se transformar em picolé? Calma, Tyler. Calma. Olá. Ah, bom dia, Alison. Você esqueceu alguma coisa no escritório? Não, só estamos fazendo compras. Você lembra do meu irmão? Tyler? Seu irmão? Ah, é. O Tyler. Olha só, mas que surpresa boa. A Alison não avisou que eu ia aparecer hoje? É, acho que avisou, sim. É que eu só não esperava ver um... rapaz tão garboso. Eu até tomei banho hoje de manhã. Você acabou de voltar pra cidade, ou? Mais ou menos. A gente tá consertando a casa antiga. Mas, veja só. Depois de dez anos de abandono, tem umas coisas faltando lá. Por isso, as compras. Ah, claro. Vamos arranjar tudo que precisam. Que bom. Deve ser bom voltar pra casa. É... Eu não sei se bom é a palavra certa. Ah, é, claro. Você deve estar com sentimentos... complicados. É, mais ou menos isso. Bom, eu vou parar de ocupar o seu tempo. Se precisar de alguma coisa, tô por aqui. Ah, oi. A testa tá por aí? Ah, a minha esposa não tá aqui agora. Mas ela deve aparecer mais tarde. Tá. Mano, é muito interessante, tá ligado? Beleza, a gente precisa de delas e produto de limpeza. É muito interessante como rola nesse jogo. A coisa de, tipo, as pessoas esperam ver uma menina, né? Uma menina vestida. Uma mulher. E encontram, tipo, o Tyler, sabe? E as pessoas ficam... Ah, Tyler. É. É, tipo, reagem tri estranho, tá ligado? Por que que eles têm tantas velas? Será que eu pego as mais chiques? A gente só precisa de uma fonte de luz. Vamos pegar leve nos cheiros. Você tá dizendo? É isso aí. Deixa eu ver, o que é isso? Michael, quer que eu compre xarope de bétula pra você? Xarope de bétula? É um jeito de me pedir pra preparar minhas famosas panquecas pra vocês dois. Hum, me pegou. Tá. O que mais a gente precisa? Ou, se a gente comprar sorvete, dá pra manter ele gelado na neve. Alguma opinião sobre produtos de limpeza? Usá-los definitivamente não é a minha ideia de estar de divertido. Tá, todas as superfícies. Hum, o orgânico é melhor. Ok, eu não sei o que eu tô comprando, mas tamo comprando. É isto. O que que tem no mercadinho Big Bom pra gente levar? Ah, o que que eu pego pra gente beber? Hum, suco. A gente pode pegar um suco pra amanhã de manhã. Tá, eu vou pegar suco de laranja. Ok, a gente pegou o material de limpeza. Tem que pegar pão, né, mano? Vamos comprar biscoitinho. Aí, Tyler, doce ou batatinha? Você sabe que eu gosto de açúcar, mana. Ah, então bateria. Vamos de açúcar, então. Vamos ficar loucaço no açúcar, mano. Isso aí. Beleza. Acho que isso é tudo. O Tom vai passar no caixa. Ok. É um mercadinho Big Bom. Mas só tem uns cois aqui, ó. Dá pra gente dar uma olhada. Dá pra acreditar que a Tessa e o Tom já foram jovens? Eu ouvi isso aí. Eu posso lutar muito bem quando o assunto é cabelo? Mas é que ninguém aqui viu o pessoal que se formou lá comigo. Se você diz. Então tá, né? Tá aqui as compras. Mais alguma coisa? Sim. Valeu, Tom. Ah, oi, Tessa. A gente queria justamente falar com você. Oi, Tessa. Há quanto tempo? Meu Deus, parece uma pessoa completamente diferente. Sou eu. De barba. Sim. A gente foi na casa antiga hoje. Nossa, o que foram fazer lá? Tô surpresa que ainda esteja de pé. A gente encontrou umas coisas no quarto da Marianne. Surpreendentes. É mesmo? A gente quer te fazer umas perguntas. Você é a única pessoa que pode ter conhecido a Marianne melhor que a gente. Ah, eu não sei. Já faz uma década. Eu sei. Mas eu tenho que perguntar. O que foi? Ela falou com você sobre o ser homem? Não. Nunca falou nisso. Descobri muito depois, como todo mundo. A Marianne obviamente estava preocupada. Ela não contou absolutamente nada pra você. Na dica? Sua mãe era muito reservada. Ela não precisava de ninguém e deixava claro. Mas a questão era o Tyler. Ela não deixava de pedir ajuda quando o assunto era gente. Não no final. Olha, eu tô muito ocupada hoje. Desculpa. Meu conselho pra vocês é tentar esquecer. Não é tão fácil assim. O que houve naquela noite? Não dá pra entender essas coisas, mas... Foi o plano de Deus. Ah, não. Não. É tudo que podemos saber. Eu preciso ir. Desejo muita sorte a vocês. Não. Que porra foi essa? Eu disse que ela não ia abrir o bico. Ela parece até uma agente secreta. Né? Tem alguma coisa estranha. É estranho, né? Pô, estranho é pouco. É, eu também tô sentindo. É como se eu tivesse algo na ponta da língua. O que que foi? Tyler? Tem alguma memória? Aqui? Acompanhe a lembrança. São prontas. Estamos, mãe. A gente pode ir lá fora enquanto jogam baralho? Acho que não vai dar tempo de brincar hoje, querida. Agora vamos. Mary Ann? Pode vir aqui? Desculpa, Tessa, mas eu tô com pressa. Oh, qual é a desculpa dessa vez? Repares emergenciais no Dique do Castor? Tessa, olha só. Não, não quero ouvir. Quero falar com você agora. Ou preciso começar a cobrar suas dívidas? Nossa! Ah, tinha esquecido completamente disso. Eu lembro. Mas não exatamente assim. Tá, vamos relembrar a minha versão, ok? Tá. Mãe? A gente pode ir lá fora enquanto você joga com a Tessa? Não, nada de jogos por hoje. Ok. Mary Ann! Podemos falar? Não, não podemos. Deixem as compras aí, crianças. Vamos? Não. Por favor, vamos conversar só uns minutos. Ok? Nossas lembranças são diferentes. Realmente. Eu acho que faz sentido. Achou bom, sabe? Não sei o que rolou. Mas elas foram até o balcão e aí a Mary Ann brigou com a Tessa, né? É, não. A Mary Ann defendeu a gente porque a Tessa ficou toda moralizada. Eu quero falar com você. Agora, eu preciso começar a cobrar suas dívidas. Escolha a lembrança da Alison. Não, foi a Tessa. Ela deu uma de Jack Thompson pra cima dela. Por favor, vamos só conversar por uns minutos. Ok? Tá, vamos escolher a do Tyler. Parece que tem mais informações. Por favor, vamos só conversar por uns minutos. Ok? Por favor, Mary Ann. Só tô tentando. Fica longe das minhas filhas. Não precisam dos seus palpites. Só tô tentando ajudar. Não quero ajuda. Nem a sua, nem a de ninguém dessa droga de cidade. Já tô farta de todos. Já tá farta da comida que eu te dou? Do combustível? Talvez você esteja, mas as crianças são minhas filhas. Tessa, minhas. Não suas. Por favor, não vamos fazer isso aqui. Vamos pro meu escritório. Beleza. Ok. Acertei. Tá. Vocês esperem aqui. É que eu e você. Nossa. Ainda tá cética, mas... Ok. Por hora, vamos dizer que a Mary Ann tava sendo... Mary Ann. Mas assim que entraram no escritório, o pau quebrou. Feio. Você sabe qual era o motivo da briga? Eu? Não sei. Ficou impossível de ouvir qualquer coisa depois que ela aumentou a música. Mas aí, agora que a gente sabe que ela tava mentindo, bora perguntar. Rolly! Nossa! Oi, Tessa. Eu não vou sair abrindo com ela aqui, né? Precisa de alguma coisa? Mais cedo você disse que a Mary Ann não desabafava muito. Mas vocês tiveram uma discussão pesada uns meses antes dela morrer. Não foi? Brigávamos o tempo todo. Tem que ser mais específica. Não foi sobre quem roubou na canastra. Nossa. Foi bem mais sério. Você se trancou com ela no escritório pra gente não ouvir. Desculpe. Isso faz muito tempo. Bom, eu tava muito ocupada. Ok. Fica à vontade. Merda. Acho que ela sabe mais do que ela tá falando. Eu também. Mas não tem como colocá-la contra a parede se a gente nem sabe o que quer. Se a gente descobrisse do que se tratava, ela não teria desculpa. Claro, mas como a gente faz isso? A música tava muito alta pra ouvir o que estavam falando. Marianne e Tessa eram obcecadas por aquela música. Ela tocava o tempo todo. No que tá pensando? A gente tá tendo essas visões sempre que vimos ou ouvimos algo muito emotivo. Então ouvir a música pode ser um gatilho? Oh! Acho que você pode tá certo, Rona. A gente não pode voltar nela com uma informação meia boca. Vamos falar com o Tom. A gente tem que se preparar o máximo possível. Ok. Vamos ver se descobrimos que música era essa. Tá. Será que ele sabe? Oi, Tom. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Lembra daquela música? Essa pergunta pode ser estranha, mas... Você lembra do nome da música que a Tessa e a Marianne gostavam? Elas tocavam o tempo todo. Como é que eu esqueci? Ai... Acho que ela ainda guarda o CD por aqui. É... Tá um pouco desgastado. Não é mesmo? Ai... Espera aí... Tá aqui, olha. Eu fiquei feliz quando guardaram ele, pra ser sincero. Essa música é melosa demais, pro meu gosto. Será que agora ativa a lembrança? É essa aqui, né? Acho que sim. É essa aqui, né? Ó... Realmente tá dando gatilho. Uau! Eu acabei de entrar no túnel do tempo. Você tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo. Nossa! Vamos dar uma olhada nessa? Mãe, para! Não me faz passar vergonha! Ah, é? Tessa, vem dançar comigo. Eu sei que amo essa música. Ai, eu não poderia. Alguns de nós estão realmente tentando trabalhar aqui. Nossa! Esqueci o quanto ela podia ser despreocupada. É... Que merda será que aconteceu? Pois é, né? Você acha que tem mais memórias por aqui? Não sei. Vamos ver. Tem mais uma aqui, ó. As crianças vivem me pedindo esses doces. Estão caros. Pode pegar uma sacola. Não tem problema. Ah, não. Eu não posso, Tessa. Pode sim. Ok. Mas anote a dívida no seu caderninho. Tá, tá. Como você quiser. Pronto. Tá bom? Sim. E eu vou passar aqui na quarta pra te ajudar a fechar. Como eu prometi. Ok. Mas a Tessa tratava a Marianne como uma filha. Em outras palavras, a Tessa se achava altruísta e tratava a Marianne como uma coitadinha. Ela queria ajudar. Exato. Vamos tentar encontrar a agenda que ela estava segurando. Eu sei que a Tessa ainda guarda um monte delas em algum caso. Ai, Tyler. Lembra do Rei Truta? Meu Deus. É, eu vi. Eu pensei que o Tom já tinha até aposentado ele. Tá brincando. Ele nunca perde a chance de contar que ganhou uma competição de 30. Ele precisa amar a gente. Tem mais alguma lembrança aqui? O que tá fazendo aqui? Eu achei que precisava de ajuda na loja. Precisava de ajuda há duas horas. Você bebeu? O quê? Não, só tive um dia ruim, tá? Tomei um comprimido. Eu tô bem. Marianne. Falei que tô bem. Vamos, crianças, vamos. Peraí, por favor. Tem que te dar uma coisa. Dá uma olhada quando chegar em casa, ok? Eles podem resolver que essa balança trabalhe com esse pessoal há anos. Eles podem ajudá-la. Ela ofereceu um tratamento pra loucura pra ela. O que era aquele panfleto que a Tessa deu pra Marianne? Eu não sei. Eu vi ele no quarto da Marianne. Tinha uma cara sinistra, mas eu não levei muito a sério. Mas era coisa ruim. Tipo, ruim feito terapia de conversão. Sinto muito. Nossa. Se for isso, eu vou querer saber o que a Marianne achou. E a gente tem que jogar provas na cara da Tessa. Que tal a gente procurar algo sobre o panfleto que a Tessa deu pra Marianne? Tá. Qual era o nome da organização? A aliança pra perturbar a vida alheia? Tá, mas como é que a gente vai encontrar? Aqui, talvez? Não. The Delos Duncets. Show grátis. Atlético, gracioso e animado. Parece você. Desculpa. Eu sei que eu tenho pinta de galã, mas eu não consigo atuar por micharia. Tá. Devia pegar o contato deles pra depois da mudança. Patinador e Janu. Aula para bichos. Interesse em roller derby. Interessante. Tá. Mas onde é que a gente vai catar as informações que a gente precisa? Será que a gente pode simplesmente abrir as coisas? Posso ajudá-la, Alison? Ah, não, não. Não, valeu. Tá de boa. Tô só procurando uma coisa que eu esqueci. Ok. Ah, 2004. Alguma coisa interessante? Olha só. Leia. 24 para a refeição e o restaurante pago. Setembro 11 para a boneca da filha. Tá. São minhas dívidas. De 50. Pagou a dívida de fevereiro. 20 em gasolina pago. Meu Deus, mano. Devendo. Parece que a Mary Ann parou de pagar a dívida em outubro de 2004. Cinco meses antes daquela noite. Uhum. Tá. Mary Ann tava devendo pra ela. Por que tem um marreco aqui, mano? O que você tá fazendo aqui? Pelicana piedosa. Um colecionável. E era isso. Ok. Tá. Será que tem alguma coisa no computador? Ah, Tessa. Tudo bem se eu fizer uma busca rápida no Google? Ali essa para a família. Claro, mas seja rápida. Vou precisar do computador. Acampamento campeões da virtude. Pera. Quê? Ah, a intenção do senhor é para a sexualidade. Mudaram o seu... Meu Deus. Guia dos pais para a prevenção de atração do mesmo gênero. A desculpa da Tessa pra isso. Eu sei que você não... Mas a Lisa faltou no insight de novo. Faz semanas que ela não apareceu. Eu sei que todo mundo ficou emocionado. Tá. Oi, Tessa. Acabei de voltar da minha semiférias. Encontrei as meninas dormindo. O Adrian disse que elas estavam bem. Tá. Elas iam ficar toda manhã. Blá, 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 blá. Olá. Agradecemos por seu pedido de triturador de alho e foi enviado. Tem um boletim informativo da Aliança para famílias tradicionais. Credo. Tá devendo 10 mil de dinheiro para a educação. Mano, que doideira. É, a gente já tem uma boa noção do que rolou. Ok. A gente tem que falar com a Tessa. Mano, que doideira. Mas a gente vai falar com ela no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Tell Me Why. A coisa tá ficando interessante. E a Tessa tentou levar o Tyler para um acampamento religioso para converter os problemas de sexualidade dele. Uau. Impressionante. Espero que vocês tenham gostado, galera, de mais um EP. Comenta o que você achou. Abraço, musquete. Valeu. Falou.